Bom dia aqui, já partindo o próximo passeio. Bora, Nica! Vem, vem, vem! Gente, é um peso de verdade? É! Vem, gente! Vem, gente! Aqui, ó! A gente tá indo lá, então, tá? Certe, gente! Bom passeio! Tchau, querida! Bom passeio! Vocês tão indo, né? Boa viagem! Obrigada! Tchau! Vem, Todd! Tchau, Todd! Tchau, Todd! Tchau, Todd! Tchau, essa é a costura! Agora a gente tá indo fazer um passeio diferente. A gente vai aonde? Uma fazenda de café, conhecer um pouquinho da história do Brasil e desses aromas maravilhosos. Ih, animais! A gente nem gosta de café, né? Gosta pouco de café. Já quero conhecer. Pessoal fala que é famoso o café daqui de Minas. Vamos ver! E aí, Todd! E aí, Mica! Já botamos a galerinha pra correr hoje de manhã pro lado no lago, nadar um monte. E depois da fazenda de café tem mais passeio. Aí tem mais cachoeira. A gente vai aproveitar muito o dia aqui. O café, se você planta ele, pode durar até dez anos. Aham. Entendeu? Só que... Dez metros de altura pra ficar. Mas ele se for cuidando dele pra ficar até uns... Dura uns trinta, quarenta anos ou até mais. Porque assim, a gente tem que ir fazendo as podas pra ele não ficar muito alto. Depois que planta o café... Quanto tempo a pessoa colhe um resultado dele? Pode ter que demorar. Com dois anos começa a produzir. E assim... Antigamente o pessoal limpava o terreno, plantava uma semente direto do solo. Aí levava três, quatro anos pra começar a produzir. Agora hoje a gente compra muda, planta com muda, aí ele vira muito rápido. Ai... E aí... 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 A gente passou a manhã lá na plantação de café. E... E agora a gente veio passar o final de tarde e pegar a tirolesa com o pôr do sol, né? Aqui no... No complexo da Sossegada. Aqui tem as cachoeiras, o lugar é bem tranquilo. Grande pra galerinha aqui... E aí... O Todd já tá na água. Eu tô filmando, ó. Já vai voltar encharcado. Ô Todd... Tudo molhado, cara? Já achou um lago ali pra cair. Vamos ver aqui qual o caminho. Tem uma placinha aqui, ó. Sim, amor. Sim, amor. Cachoeira do As Quedas. E aí... 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 Tudo o que acontece é motivação. 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 O que acontece é motivação.